Nascente, corrente, norte Olha isso Olha isso Nossa, que coisa estranha O que você acha é isso aqui, velho? Olha, Uriel, isso aqui Eu sei lá o que é isso Cuidado, irmão Tem coragem de comer, Uriel? Tem coragem de comer? 4 pontos cardeais, Uriel Ah, é tipo uma bússola, né? Ele disse que para que lado é o norte, para que lado é o sul Você pergunta Para que lado é o leste? Olha, o leste é para lá Rapaz Dá um zoom, negra, aqui Onde é o sul? Olha isso, cara Que doido E mexe só a partezinha de cima O resto do corpo fica parado É estranho, né, Uriel? É Tem coragem, Uriel? Tem coragem de pegar? Vai ter que comer É de cobra, será? Não, não come Eu não quero Estou com medo Não tenha medo Não tenha medo Calma, calma Pega o pé, segura Será que ele ferrou? Segura Ele dormiu Dormiu Dormiu? Dormiu na sua mão Onde é o Neste? Onde é o Neste? Será que vai ser uma borboleta? Será que é uma borboleta? Será que é um ferrão? Será que dói? Será que tem veneno? Eu acho Eu acho que isso aí vai ser uma lacraia Uma lacraia, pai Na realidade, isso se trata de uma pulpa Uma lagarta Quando ela entra no casulo Esse estágio dela aí se chama pulpa E futuramente ela irá se transformar numa mariposa Negócio doido Onde é o Norte Abre a boca, Leon Não Abre a boca Não É salgadinho Não É salgadinho vivo Não, papai Eu não quero comer Quer não? Não Você antes estava com fome? Não É saudável Emagrece Emagrece não Emagrece Come aí, ó Não Vai, deixa eu encostar no seu nariz Vou encostar só no seu nariz Não Eu vou encostar só no seu nariz Para aí, vai Não Não Vai Se você deixar eu te dou um real Só pra encostar no nariz Só pra encostar É, em cima, assim Vai Só pra encostar no nariz Só vai encostar, viu? Não Estamos dando tosador Na testa, então, primeiro Na testa primeiro Não Aí não Tá bom, parou, vai Parou, parou